Olá pessoal, meu nome é Roger, sou professor de inglês alternativa e vou dar algumas dicas para vocês que podem ser úteis na hora de fazer a prova de inglês. Bom pessoal, para começar, as provas de inglês são bastante baseadas na leitura de textos, então a gente tem ali bastantes dicas que podem ser úteis na hora de ler esse texto. Começando, as notícias que são usadas no texto do FSM, geralmente são baseadas em sites da Inglaterra, dos Estados Unidos ou países falantes de inglês. Claro que não são apenas notícias, mas é provável que sempre haja alguma notícia. Sendo assim, é sempre importante nós lermos a manchete dessa notícia, pode ser fonte, pode ser útil, imagens e assim por diante. Além disso, é importante que a gente leia também nomes, números, porcentagens, datas e sublinhe essa informação, que essa informação pode nos ajudar a responder as questões. É isso pessoal, obrigado.